E nós estamos aqui em Candelária, hoje já mudou, a cidade aqui de dia está bem movimentada. Chegamos aqui no Museu Municipal de Candelária Aristides Carlos Rodrigues, o nosso guia Diego, e vamos lá conhecer as dinossauras de Candelária. Olha aí, teve uma lei do Paulo Gustavo, agora em 2024, que foi aplicada, que deu um otimizador legal. Essas réplicas seriam o tamanho real dos bichinhos? Essas réplicas, tem réplicas aqui que foram feitas em 3D por faculdade e réplicas que são feitas baseadas na paleoarte do paleoartista, que é um cientista capacitado, especializado em fazer o desenho do animal baseado no estudo científico. Só que algumas réplicas são feitas por arqueozões locais, então os arqueozões, eles, às vezes, não ficam exatamente igual ao que está na paleoarte. Então, tem algumas réplicas que são feitas por arqueozões e outras que são feitas aqui. Esses dois animais são os dois maiores animais encontrados aqui. Os fósseis deles são do tamanho real, foram encontrados fósseis. São animais bem comuns, esse ruxalé é um animal que nessa região tem bastante. Mas o lugar onde ele foi encontrado a primeira vez foi em uma região da Argentina. Lá na Argentina só tem um, e aqui tem muitos na região, não só em Candelária, mas na cidade. Imagina só um animal desses caminhando por aqui. Ah, ia dar para sair caminhando, fugir deles caminhando, porque eles eram muito lentos. Bem lentos. Esse aqui é carnívoro ou seria herbívoro? Não, tudo herbívoro. Tudo herbívoro. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Tudo bem? Essa é a dica. Tudo bom? Tudo bem? Sou Vanderlei. Estou gravando um vídeo, possam? Boa, à vontade. Tudo bom? Essa galera da Boa Vista do Buricais tem vários canais que divulgam muitas coisas de turismo. Ah, que legal. Mas eles trabalham com agronegócio. Nós somos da agricultura, mas também tem lá a página relacionada a turismo. Então, eu gosto bastante dessa parte também. Vem aqui, as madeiras fossilizadas. Olha só. Aqui tem uma madeira real e aqui tem uma fatia dessa madeira aqui para ver as linhas do tempo certinho que tem. É um pouco diferente. E ali a gente tem coisas que foram tiradas de afloramentos. É bem assim que sai. Eles fazem uma cama de madeira e cercam de gesso para tirar algumas peças. Essas foram retiradas do afloramento e veio para cá, mas ainda estão esperando para o trabalho. Aqui também tem madeira fossilizada. Passa a mão assim nela para tirar. Parece um vidro. É, eu ia dizer, parece um vidro ficado, né? Olha só. E tu toca é tegra, né? Sim. Aqui é madeira. Mas é tudo madeira fossilizada, também colocada aqui. Aqui, depois vocês deixam a assinatura de vocês, o modelo de visitas. E aqui a gente tem um passo para entidades parceiras. Vocês vão ver aqui faculdades do Brasil e faculdades de fora, como o Museu Comparativo de Zoologia de Harvard, como essa da Argentina, como essa de Tübingen da Alemanha, a Universidade de Varsovia, a Universidade de Bristol. Todas essas entidades auxiliaram já o Museu em algum período, né? E isso aqui são achados da última enchente. É, não ia comprar? Isso aqui são alguns achados, fósseis que foram encontrados nessa última enchente, né? Esse também é um animal bem antigo, que foi retirado já do de afloramento, mas é um animal bem comum, esse é um de sinodonte. Esse seria o fóssil do animal inteiro ou de uma parte dele? É original, inclusive. É original mesmo. É original. O osso está aqui. Esse daqui não foi retirado. Foi encontrado. É assim que se encontra. Eles fazem uma cama de madeira e fazem uma proteção de gelos e tragos. Só que esse animal, ele já tem, sei lá, uns 10 anos aqui no museu. E como é um animal muito comum, esse animal a gente usa para exposição, quando a gente faz exposição nesses lugares. Então ele está meio quebrado justamente por causa do transporte, muitas vezes e tal. Mas é um animal que foi retirado e que não foi tirado aqui dentro, porque a gente não tem ovário dele, né? Aqui também alguns fotos de plantas e o exemplo das plantas que seriam, né? Cavalinha, uma cica, uma sabambaia. Eu achei que é a cica da planta, né? A cica da ronda. E esse aqui, lembra aquele mapa do Rio Grande do Sul que eu mostrei, Candelária? O que eu disse, ó, Candelária é maior que Porto Alegre. Então, representa um território de Candelária. Três quadradinhos ali, ó, representam a cidade. Então vocês desceram lá, com o sobradinho e estacionaram ali. Depois vão aí para Santa Cruz. Essas manchas são os afloramentos. Com os períodos do tempo. Então, alguns afloramentos são no noriano, que é uma área mais alta, na região do Bocaraí, que é um período mais novo. Outro é o carmiano, que são esses marrons. Então, ele é um período médio, de altura. E tem o ladmiano, que é esse período mais do plano aqui debaixo. E essa região tem mais afloramentos. Então, no total dessas manchas, dentro delas, a gente tem 32 afloramentos do Triássico em Candelária. E esses ao redor, todos encontrados? Todos os animais já estão aqui em Candelária. e vários deles vocês vão ver quando a gente chegar ali em cima. Que legal! Então, todos esses animais são variações. Alguns deles são sinodontes, outros são de outras espécies. Mas todos eles representam os animais encontrados aqui. Muitos deles também existem em outros lugares. Não só aqui no Brasil, mas também em outros lugares que tem Triássico. Então, tipo, o Jaxaré, esses dois aqui, são dois animais que são bem comuns. São de sinodontes, é o mesmo esqueleto que vocês viram ali, e ele é encontrado em vários lugares do planeta. Agora, o Pinheira Champsa Rodriguez, que é esse roxinho ali, que está meio estaqueadinho, parece um jacaré. Vocês vão ver lá em cima uma réplica em 3D que a faculdade fez. Esse é exclusivo de Candelária. O nome dele é Pinheiro Champsa, porque ele foi encontrado na região do Pinheiro. Então, ele leva o nome da... As pessoas perguntam, mas onde vem o nome do dinossauro? O nome do dinossauro tem muitos fatores que podem decidir. Inicialmente, alguns são decididos pela localização onde foi encontrado o fóssil. Outros são, de acordo com as anotações, de quando o fóssil foi encontrado, ficou anos parado, 50 anos depois estudaram. Aí eles têm só uma referência do que foi anotado. Então, é referente àquilo, ou a pessoa que encontrou, ou o dono das terras, onde foram encontrados. Então, o nome varia conforme o... A gente é anotado, né? É, conforme o grupo científico que está descobrindo aquele animal novo, definir. E, às vezes, tem alguns pontos bem chaves que acontecem ao longo desse processo de descoberta, que vai trazendo mais características. Aqui embaixo tem uma exposição de arqueologia, mas ela está em construção. Então, eu não vou revelar ela para vocês, mas vocês podem ver que tem algumas peças aqui. Vamos dar um pause aqui no vídeo e depois a gente volta. Vou mostrar um pouco mais para vocês aqui do museu, gente. Vamos dar uma passada, mostrar alguns fósseis para quem gosta disso. Aqui tem um fóssil de tamanho real. Tem aqui no museu também toda a história da evolução dos mamíferos, até nós chegarmos nos mamíferos que nós temos hoje. Ali nós falamos de milhões ou bilhões de anos? Milhões. Milhões de anos. A vida na Terra começa mesmo, na explosão do Triáspico, há 252 milhões de anos atrás. Aí começa o rascunho de vários seres que sucumbiram em grandes cataclismos e que os que sobreviveram que eram mais evoluídos. Então, a gente tem aqui os primeiros dinossauros do planeta, que viveu na época dos primeiros dinossauros do planeta. Esse aqui é um afloramento que tem. O morro Botucaraí passa na frente desse afloramento, na beira da estrada. Desse afloramento saiu vários cirurgãos que estão aqui. Seria um afloramento mais alto. Que legal. Tem representações, tem... Olha só. Esse é um fóssil, olha só, as garas dos dinossauros. Tudo intacto. As representações. Gente do céu, você já imaginava um candelário, tinha um museu assim? Olha a cabeça de um. Para quem gosta da parte de dinossauros, olha aqui, muito bacana. Tem as representações em tamanho normal dos dinossauros. Muito legal. Esse aqui é um fóssil de tamanho real? É... ou é... Não. Os fósseis são os que estão embaixo. Embaixo dos vidros, tá? Esses aqui sim. Esse aqui é um fóssil, ele ainda não está embaixo do vidro, é o único que ainda falta a gente fazer a cúpula de vidro. Esse que eu mostrei, olha que legal a gara dele, né? É, olha esse aqui, esse ali, olha. É bem certinho. Seria esse aqui. Dá uma olhada na mão dele lá, tu vai ver que é parecido. A mão, a boca, olha a presa, parece o Leôncio, né? A presa dele também, olha. Bem pertinho, dá para ver. Que legal. Então isso tudo passa por um processo de fossilização. Aqui, a gente tem essa briga. Não se sabe se é uma briga, na verdade. Por quê? Porque isso estava soterrado e eles estavam juntos amontoados, um por cima do outro. Pode ser que um dilúvio veio e casualmente eles ficaram assim. Só que como o que estava em cima é predador e o de baixo é presa na natureza, na época que eles viviam, supõe-se então que talvez eles estariam numa briga. Ah, de fato eles estavam brigando? Não faz diferença. O que importa é que os dois estão aqui, um por cima do outro e que esse... Esse estudo desses fósseis que foram encontrados acabou sendo esculpido eles em um tamanho real como se estivessem ficando na briga, né? Dá para ver as palanjas dos dedos bem certinho? Aham, perfeito, né? Petrificado, perfeito. Muito legal. O pessoal aqui que não conhece, gente, que é da região ou que passa por Candelária, você que vem de outras regiões do estado e passa por Candelária, dá uma passada aqui. Aqui é aberto todos os dias? Todos os dias de semana e finais de semana sobre agendamento com o curador, mas é bem tranquilo. Se chegar na Carbana Hostel a gente já fala com o curador e já marca para você poder visitar o museu. Que legal, é uma experiência única para você vir visitar o museu e ver isso aqui de perto. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.